No caso, eu tô gravando um vídeo aqui, explicando como usar o Eagle, eu tinha feito um vídeo antes, só que o computador travou, blá 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 blá, e eu tô fazendo esse vídeo mais porque o Cesar me pediu pra fazer, e bora ver aqui da colega, eu baixei o Eagle agora, quero que ele rode normalmente, sem nenhum problema, vou pegar um circuito aleatório aqui e reproduzir o esquemático, pra vocês verem que não é besteira, porque não é complicado, é besteira, e eu tô com sono da porra aqui, sono, não tem como piratear no Mac então, bora edição um Lite, tá, aqui a gente tem o Eagle, tá no Lite Edition, porque eu não comprei, vou piratear nele, porque eu não tô no Windows, e aqui no Mac não dá pra fazer. A gente primeiro tem que criar o nosso projeto, criando o nosso projeto a gente já pode trabalhar da seguinte forma, em esquemático, aqui ó, a gente vai do esquemático pra placa. Esse negócio de biblioteca aqui, ele é o seguinte, quando a gente não tem os componentes que a gente quer, a gente pode criar. E se a gente quiser exportar o projeto da placa pra prototipagem via computador, por exemplo, você transforma essa placa aqui em um projeto pronto pra sempre impresso na máquina, que você pega do Eagle a placa aqui e transfere, tem um trabalho e você envia pra uma empresa que imprime várias placas pra você e você ganha por custo-benefício. Tá, a gente já começa a falar merda aqui, bora. Ahn, novo projeto? Hmm, bora pega aqui. Hmm, deixa eu pensar aqui em um circuito fácil, digamos assim. Tá, eu tô com um 741 aqui na mesa. 741, dá pra fazer o que com ele? Hmm, amplificador de áudio. Tá, hmm, vamo lá. Bora criar um esquemático. Ele abriu. Vocês podem ver aqui que é o esquemático do projeto. Certo? Tá, e agora? O que que a gente faz? Essa bosta já só desbarras. Certo, eu já tava com um monte de circuitinho aberto aqui, blá 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 blá. Ahn, tem um circuito aqui no Eagle. Vamos procurar um circuito. Porra, se lanhar. O que é esse grão? Newton sem emprega. É um bom site. Bora ver. Ó o céu. Quem que tá me chamando? Ok. Ok. Aqui parece simples. Ahn, o que que circuito tem? Fornece a potência de um pouco de mais de um watt. Auto-falante de 4 a 8 onços. Isso aqui é onça. Circuito integrado sai de 4 a 1. Nananana, alimentado com 12 volts. Fonte normal. Certo, tem uso de transistor complementar. Bora brincar com os transistor que tem aqui. O 139 e o 140. Bora ver se tem algum problema. E acho que é só. Deixa eu arrastar pra cá ficar mais fácil de ver. Vou arrastar pro outro monitor aqui. Vai ficar muito mais fácil pra ver. Ahn, abre caralho. Vou jogar pro outro monitor aqui. E eu vou voltar pro Eagle. Certo. Certo. A gente primeiro tem que adicionar o nosso CI, que é o mais importante. Então, que botão a gente vai? A gente tem um porrilhão de botões aqui nessa barra. E bora aqui adicionar uma parte. Uma parte não, um componente. Adicionar. Ahn, tá carregando. Certo. A gente tem aqui os componentes da biblioteca padrão do Eagle. Ahn, bora ver. A gente não vai usar o componente SMD. Não é montado na superfície. Então é isso aí. A gente desativou aqui. Certo. A gente quer o 741. No caso, a gente precisa utilizar asteriscos aqui. Por quê? Porque o Eagle entende o seguinte. 741. Existe. Porém, não existe um componente exatamente nomeado 741. Deve ter alguma coisa no início. Então a gente coloca um asterisco na frente. Achei. Pra ampliar ainda mais o escopo da busca, porque pode ter o 741N, C, alguma coisa. Pronto. Justamente o que eu coloquei aqui. 741... Mas ainda não é isso. Tem um da linear aqui. É isso aqui que a gente quer. 741. Pronto. É linha M741P. Só isso que a gente precisa. Certo. Bom, comparando com o esquema, eu acho que aqui é a mesma coisa. Entrada não inversora. Entrada inversora. Alimentação. Eita porra. Alimentação e 1,8 é pra quê, rapaz? 1,8. Bora pegar o datasheet dele. 741P. 741P. Certo. Bora usar o da Texas? Bora ver aqui quais são. Quais existem, digamos assim. A gente pode pegar o da Texas. Tanto faz. Tem um da National, tem um da Fairchild. Blá, blá, blá. Lamp LED. Abriu aqui do outro lado. Certo. Certo. Um 8,6. Ok. 8,6. Certo. O pinos 1,8 aqui. A gente tem o Offset. Eu vou colocar Nulo. Certo. INC. O que é INC? Fala a sua menor ideia. É justamente esse tipo de problema que a gente encontra ao montar alguma coisa no Eagle. Então eu quero explicar isso o mais detalhado possível. Bora pegar o datasheet da Texas. Pra ver se explica alguma coisa nessa porra. Certo. Offset e INC também. O da Texas. Offset. Ah. É porque ele é um amplificador operacional. A gente pode colocar o offset dele. Legal. Eu posso aterrar essa porra? O Newton do Sebrega falou alguma coisa? Não. Ok. Bom, depois eu vejo o que a gente faz com esses pinos. Bora montar logo. Ok. Vamos colocar, alimentar ele logo. Vamos aqui, acionar. Hum... PCC. Tem dois símbolos. Vou colocar aqui. E agora o Terra. Ahn... Só. Ok. No caso, o que é que isso faz? Isso aqui altera a mesma coisa. Mas a gente pode copiar o iPad aqui com o botão Copy. A gente copia numa boa. Mas altera o nome. Aqui em informações. Certo. Ahn... A gente tem que ligar também. As nossas entradas. Esses pinos 1 e 8 aqui. Eu não... Não sei o que é que faz com essa porra aqui. Um terminalzinho na placa. Aqui eles chamam de Wirepad. Por que simplesmente ele vai fazer o seguinte. Ele vai conectar tudo. Mas não vai deixar disponível um terminal pra gente conectar a alimentação propriamente dita. Isso aqui ele basicamente faz um terminal na placa. Um... Um... Um buraco. Um cobre. Digamos assim. Vocês vão ver mais tarde nisso. Puxa a porta. Entrada inversora. Entrada não inversora. O que a gente tem aqui no esquemático? Um fio. E aqui desce. Certo. A gente tem resistores aqui. Biblioteca de resistor em algum lugar. Porra, cadê a biblioteca? Ah, resistor. Só que aqui você encontra também resistor, capacitor e indutor. Isso é engraçado. A gente quer um resistor simples. Símbolo europeu. Pode ser. Então, a coisa importante sobre o resistor é o seguinte. A gente tem a grade dele. Aqui escrito a Grid. A grade é basicamente a distância entre um terminal e outro do resistor. Eu uso geralmente uma grade de 7,5 ou 10. Porque aí eu não vou saber o tamanho propriamente dito do resistor. de verdade. Então, eu uso isso aqui por segurança. Vou colocar aqui. Depois eu troco. Tem um capacitor também. Ele é polarizado. Polarizado. Porra, ele me deu componente SMD. Eu não quis. Mesma coisa para o capacitor. No caso, é de 10nano. Então, eu vou colocar uma grade pequena. Capacitor de 10nano. 10nano. Deixar uma grade de 2mm dá. Certo. E tem o padzinho, o terminalzinho da entrada. Ok? Eu esqueci. No caso, a gente está trabalhando com o aplicador de áudio. Então, vai ter o positivo e o negativo. Que é o terra. Mas tudo bem. Eu vou colocar um iPad para o negativo. Só para o desencargo de consciência. Vou conectar ele depois. Bom, como eu faço para conectar isso aqui? Besteira. Falta errar. Pronto. É o mesmo ponto. Certo? A gente vai ver isso mais tarde. Deixa eu conectar aqui o que eu coloquei. Eu ainda acho que eu deveria fazer uma para ficar com 386. Mas vou fazer com o 741 aqui. Que ele é mais legalzinho e tem esse lance de transistores. Deixa eu ver. Existiu... Ah! Bora definir o valor. A mesma aba aqui de informação. 100k. Eu vou ter 120k. Descendo aqui tem um ponto... É um nó. Bom, basicamente como é que a gente faz para adicionar um nó? A gente vai aqui. Junction. Ele coloca o nó. Simples assim. Você aperta ESC. Ou então seleciona qualquer outra coisa. Tá. Falta um resistor. E um capacitor também eletrolítico. A gente tem que definir o valor dele. Eu esqueci. aqui. Ó o Skype. Tá pro inferno Skype. Essa outra porra aqui é aterrada. Eu esqueci disso. Essa outra porra aqui vai para cima. Vai para a opinião da alimentação? É, vai para a opinião da alimentação também. Ó que legal. Tá parecendo um bagunçado. Mas aqui é o seguinte. Esse resistor aqui está conectado ao pino 7 também. Que é o da alimentação. Então vou colocar aqui um nó. Yes. Certo. Bora voltar. Eu já aterrei aquilo ali. Não. Eu vou aterrar agora. Colocar logo a saída aqui. Só para organizar as coisas. Só que eu não sei se eu vou aterrar. Depois eu coloco um jumper na placa. Tenho certeza ainda. Vou pegar outro circuito para olhar depois. Corrigir o valor disso aqui. Colocar o valor desse. Tem o valor desse. Vou aterrar também. Hum. Deixa eu ver. Tem outro resistor só que é 6K6. E tem um capacitor não polarizado em paralelo com ele. Nossa. Ele é de 10 nano. Então a gente pode colocar uma grade pequena. Vamos ligar as coisas. Vamos ligar as coisas. Qual o valor dele? Qual o valor dele? 6K6. Vou deixar do jeito que tá. 10 nano. Certo. Agora tem uma putaria aqui. Tem um diodo descendo aqui no meio. 1N4148. É. E pensemos que ele não faz nó aqui. Isso vai ser legal. Bora descer aqui primeiro. Vou colocar o transistor. Vou descer esse diodo e depois o transistor. 1N4148. Para substituir ele tem um N920 também. Acho que é da Philips. Não lembro. O lance do asterisco é importante. Você tem uma grade de 7,5 e você tem um grade de 10. Vou colocar uma grade de 10 que é melhor. Ele tá descendo aqui da saída. Olha o condutor aqui para baixo. E acho que é só. Pega aqui. Aí passa por esse. Faz o nó aqui, não faz nesse. Tem outra coisa legal aqui também. Eita porra, o computador tá esquentando aqui. Fiz merda. Desfaço. Tá, então a gente coloca esse resistor aqui. Manda o valor dele, que é diferente. E joga uma saída aqui. Fazer uma saída bem grotesca aqui. Certo. Isso aqui eu vou ter que cortar do vídeo. se foda. Tem um diodo aqui. Ah sim, tem alimentação. Não posso esquecer disso. Tem um transistor agora. Vamos conectar os transistores. e... BD139. E... NPN. Mesma coisa. só que tem ele em... Dois capsulamentos. Cinco milímetros aqui. Dois milímetros aqui. Legal. E agora? Não sei. Vou tentar esse aqui. Pega aqui que é dele. Tá na base. O emissor aqui. Vai pro outro. E esse aqui é o 140. É PNP. Fazer um maracutaia louco aqui. Caralho. É, meu ego já travou. É uma coisa legal. Igor, você travou. Muito obrigado. Pronto. Hum... Aqui não pode fazer nó. Aqui vai fazer um nó. Deixa eu ligar aqui. Certo, a gente faz um nó aqui. A gente aterra aqui também. Hum... Coletou. Não, base vem aqui. Coletou aterri. Colocou um nó. Hum... Isso aqui tem um capacitor... Um capacitor eletrolítico de 470 micro. É. Eletrolítico a gente coloca aqui. E depois tem a saída. Certo. Deixa eu ver se aqui em cima tá ligado. Tá ligado não. Opa. Opa. Coloca o nó nessa porra. Desfazer essa merda aqui que eu fiz. Que eu sou idiota. Cadê? Opa, onde é que ela tá? Aqui. Certo. Certo. Até agora tudo certo. Só que a gente tem o seguinte. A gente tem agora a saída. Pra onde vai essa porra? Eu tô vendo aqui no esquemático que é o seguinte. Hum... A gente tem um alto-falante bem aqui no meio. E aqui vai aterrar. De acordo com o esquemático a gente tem o alto-falante mais ou menos aqui assim. Deixa eu mudar até a porra do valor pra vocês não se confundirem. Opa. Vamos lá. Ah... 470. Tá. No alto-falante aqui a gente vai ter que conectar os terminais. Então a gente pega um iPad. Saída positiva. Saída negativa. Certo. Agora bora revisar essa porra. Hum... A gente tem entrada aqui. Negativa aterrada e positiva vem. 10nano. A gente tem entrada aqui. Dois registores. Leva aqui a alimentação. A alimentação já tá aqui. Pino E8 não usa. Alimentação tá no coletor desse aqui. Aí depois o Pino E2 desce aqui. Não resistou. Capacitou. O valor tá certo. 681. Aí tem 6KC aqui em paralelo. 10nano. A gente tem o diodo na saída. O da Philips. A gente tem o K. Não faz não aqui. Aí vem aqui pra base desse. É a terra aqui. E aí vem pra esse capacitor aqui. Opa. Esqueci do nó. Tá vendo? Esqueci de algo importante. Depois ela apitava aqui ó. Deixa eu mostrar a treta. Vai. Não tá apitando não. Isso aqui geralmente quando você tem algum erro ele apita. Apita não ele. Fica amarelo. Vai. Hum. Acho que mais nada. A limitação ali já tá ligada no coletor desse. O emissor aí desce e vem pra cá. E acho que só. Pode salvar. Pronto. Tá demorando pra caralho. Salvar como. Tá. Agora bora pra parte boa. Que é a placa. Você vai aqui em arquivo. E manda trocar pra placa. Tá bom. A placa não existe. Quer criar do esquemático. Claro. Tá. Eu vou minimizar essa porra aqui. E essa aqui também. E fica só com a placa. Tá. A gente tem o seguinte. Eu vou mudar o fundo branco. User interface. Pronto. Melhorou. Pelo menos pra mim. Bora começar pelo CI. São os pinos quais que a gente tá usando. Bora pegar o esquemático. Vou jogar o esquemático aqui na outra janela. No outro monitor. 3 e 2 tá aqui. Então bora jogar a entrada pra cá também. Ah. Uma coisa. Uma merda sobre o Eagle. Light Edition. É que a gente não pode mudar o tamanho da placa muito. Então a placa vai ser limitada desse tamanho aqui. E eu posso fazer menor inclusive. Tá. Tenho aqueles dois resistores. Tá aqui. 320. 320. A gente não pode colocar aqui. Porque é impossível. Tá. A gente vai dar uma distância mínima aqui pra eles. A gente tem um capacitor de 10 nano. A gente vai colocar ele aqui. Então a coisa legal é que a gente tem que fazer o seguinte. Depois que a gente arrumar tudo. A gente tem que pegar essas ligações que ele fez aqui. No vento. E encurtar. Certo. Bora colocar o pino do terra logo. Ah. Outra coisa. Você moveu aqui e jogou pra dentro. Ele não vai mais deixar você colocar pra fora. Isso aí. Que é o pino de VCC. Vou jogar pra cá. Bora cortar as coisas. Pino do terra vai pra cá. Vai o pino da entrada negativa. Ele é ligado com terra. Mas bora ver o que vai acontecer. Certo. A gente tem um diodo na saída do pino 6. Ele já tá aqui. No pino 2 a gente tem o R3 e o R4. E o capacitor 2. Então na ordem R3. Colocar aqui por dentro mesmo. Ó que se foda. Fica assim mesmo que eu tô nem aí. Ah pino 4. Ele é ligado aqui. Sério. C2. Aí tá uma bagunça da porra. Já viu que o negócio é doido né. A gente tem os dois transistores. Mas a gente tem esse registro aqui antes. A gente tem a saída. Porque eu coloquei a saída aqui. Eu não ligo. Tem uma terra aqui ainda. Certo. A parte complicada é aqui. Perceba que se eu apertar o botão meio do mouse. Eu vou estar invertendo ele. De cima. A gente tá vendo aqui a placa na visão de cima dos componentes. Embaixo estariam as trilhas. Por isso que quando a gente for imprimir. Não é necessário inverter. Porque o próprio processo já vai fazer isso. Vai espelhar. Certo. Vamos. Quase estou aqui. Facilitar o dissipador. E vou colocar o outro. Onde eu estou. Opa. Tá me sacaneando. Ah. Esse aqui é um jumper? Hum. Bora brincar aqui. Bora colocar num dissipador só. Hum. Falta o que? Cacete. Ó. Que ninho de rato da porra. Será que eu consigo passar ele aqui por dentro? C4 tá em curto? Não. Oxe. Ah. Deve ter algo errado no esquemático. Isso acontece. Eu coloquei os pads aqui de saída, não foi? Alt mais e alt menos. Pois bem. Tem um nó aqui e não tá saindo. Então a gente vai aqui corrigir na mão. A gente move. Tá. Capacitor. I1. 1K. Ótimo esse. Falta o capacitor, cacete. Qual é? Tem algum erro elétrico? Não. Correção de erros. Sem erros. É. Mas aqui não tá conectado, cara. Tem algum erro nesse nó aqui. Vou apagar e vou fazer de novo. Hum. Enquanto eu tô mexendo aqui desse lado tem um esquemático no outro monitor. Parece que tá rolando algumas coisas aí. Eu tô refazendo aqui no outro monitor as conexões de esquemático. Parece que ele conectou agora. Certo. Certo. Tá bronco. Ah, a placa tá um pouquinho grandinha, eu sei. A gente pode melhorar as coisas. Tá. A parte importante é. A gente já separou aqui. Agora bora definir o seguinte. Deixa eu mostrar aqui logo a parte mais legal da coisa, que é o auto hold. Hum. Vocês lembram que eu falei que a gente tá olhando a placa aqui com a visão de cima. E embaixo tem as trilhas. O auto hold ele faz as trilhas de cima e de baixo. Só que a gente só vai querer as de baixo. Então a gente desativa aqui. Not allowed. Não permitido. E as trilhas de baixo, qualquer direção serve. Não tenho preferência. Certo. Conectou tudo, certo? Mas tem um problema. As trilhas estão muito finas. Então a gente desfaz aqui. Com rip up. Detonar as trilhas. E usa executar comando. Aí vai perguntar. Você quer destruir as conexões todas? Sim. Pronto. Outra coisa é. A gente vai ter que aumentar o tamanho das trilhas. Então a gente vem aqui em edit. Net classes. Que é basicamente as classes das trilhas. Que a gente pode usar. A gente pode ter várias. Eu gosto de fazer o seguinte. Eu gosto de começar com um valor alto. De 64 mil. Até hoje eu não sei o que mil equivale. Em quantos centímetros equivale. Não sei. Deve ser alguma área. Alguma coisa assim. E eu corre pro abraço. Bora mandar rotear de novo. Certo. Ele fez as conexões aqui. Mas foi besta. Olha aí. Parece que tem um erro aqui. Meu ego travou de novo. Vamos mandar conectar de novo. Bora. Ele não quer conectar não. Tá de negriagem. Certo. Bora diminuir o tamanho. Pra conectar mais coisas. A espessura das linhas. Bora descer pra 32. Que é metade. Do valor que eu estabeleci. Opa. E mandar rotear de novo. Excelente. Continua. Bora fazer uma revisão aqui. Hum. Eu posso afastar isso aqui. Isso aqui é perfumaria. Mas na hora de transferir a placa e retocar isso aqui ajuda muito. Que você vai ter certeza do que aconteceu e você já revisou a placa, etc, etc, etc. E não deixou as trilhas ficarem muito juntas. Inclusive é que quando vocês forem transferir depois vocês podem retocar aqui e vai ficar mais grosso. E bora diminuir agora a placa. A região da placa. Simplesmente botar mover resolve tudo. A gente moveu a região aqui dos cantos. Hum. Certo. Perceba uma coisa legal. Lembra dos pontos de terra que a gente conectou? Pois é. Se eu não tivesse esse... Essa trilha aqui do ground. Ele ia conectar todos os terminais que a gente ligou ao terra. Ele ia interconectar todos. Basicamente tudo que tivesse ligado ao terra ia estar conectado junto. Só que a gente precisa de um terminal saindo. Para o terra propriamente dito da alimentação. E aí a gente colocou o arpad. É simples. Você coloca as trilhas comuns. No caso VCC e terra. E tem que colocar um arpad. Não esqueça disso. Hum. Deixa eu ver aqui. Acho que é só. Tá. Vou salvar. Arquivo. Imprimir. Acho que já está bom para imprimir essa placa. Certo. Impressora. PDF. Documentos. Tipo de papel. A4. Orientação. Trato. Alinhamento. Centro. Área. Preview. Tá. Eu quero preto e branco. Tem uma legenda. Sólido ou transparente. O que for. Não quero espelhar. Não quero rotacionar. Não quero fazer nada disso. Limite para página. Duas páginas para esse circuito sério. Borda. Eu boto 5mm sempre. Ou 2. Ele sempre alinha. X é 1. Pronto. No caso eu faria o seguinte. Eu pegaria. Eu exportaria. Essa placa com uma imagem. E. Colocaria no Gimp. Ou no Photoshop. E repetiria várias vezes. Porque isso aqui. Basicamente esse PDF. Se você for imprimir direto. Naquele papel. Seria meio que um desperdício. Porque você vai ter aquele papel todo. Para só ter isso aqui. Mas aí não tem problema. Você pode imprimir esse aqui. E tirar Xerox. E fazer o que você quiser. Porque isso aqui. Se imprimindo aqui. Direto. Do PDF. Vai estar em escala real. E aí você pode fazer miséria com isso aqui. Não tem problema. Ahn. Imprimir. Can't write output file. Por que você não pode? Bora salvar na área de trabalho. As configurações que eu coloquei. Tá tudo aqui. E agora ele salvou. Bora dar um zaiado. A minha real. Por favor. Então. Coisa aqui. É o seguinte. No caso. Ele exportou PDF aqui. Mas exportou inventores. Então. A qualidade aqui. Vai ser muito boa. O zoom aqui. É praticamente infinito. Só que tem um porém. Ele imprimiu aqui. Porém imprimiu todas as informações que estavam na tela. Então. A gente vai fazer o seguinte. Eu vou imprimir isso aqui. Só que eu vou imprimir colorido. Vou botar o nome de silkscreen. Que essa aqui é a parte que a gente pode usar silkscreen nos componentes. Dessa vez ele botou. Certo. Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente não quer ver literalmente. Essas informações todas aqui. Essas baboseiras. Que pra gente não conta. Só que as trilhas e os terminais. Então a gente vem aqui em camadas. Display. Literalmente mostrar. A gente vai remover isso aqui. To place. To regions. Names. Valores. Documento. Referência. Ok. Pronto. Mas ainda falta. Ainda falta. Document. Pronto. Isso ó. A gente já pode mandar imprimir de novo. Ou gerar o pdf. Se você quiser. Ou salvar direto. Eu tinha feito outro vídeo com mão no estável. Só que o computador travou. Eu perdi o vídeo todo. Aí morreu. Ah não acerto. Lembrando de uma coisa. Sólido. E preto e branco. A gente não pode ter transparência nenhuma aqui. Certo? Sólido. Se quiser retirar essa porra aqui também pode. Não tem problema nenhum. Só deletar essa plaquinha aqui que não serve. E eu vou na pasta agora. Eu tenho uma plaquinha. A plaquinha tá de boa. em vetor. Deixa eu até colocar no preview direto. Ahn. Quando vocês forem retocar aqui. Não tem problema. Se as outras já tá em tamanho real. Tá em vetor. Ou seja, a qualidade é boa. Não tá em imagem que você distorce e tem perfeição. Tá em vetor. O pino 1 e 8 aqui a gente não tá usando. Qualquer coisa. Pode olhar uma referência e saber realmente. Se deve aterrar. Deve fazer alguma coisa com isso. Mas aqui a gente não tá usando. Que é o pino acesso a capacitor interno. E o outro se eu não me engano é o de offset. A gente não tá usando. Porque não tem offset nenhum. Entre as duas entradas. E acho que é só. Na outra aqui a gente tem aquele subscreen. E eles são iguais. Em questão da direção deles. Percebam. E justamente é o seguinte. Imagina que você tá vendo a placa aqui de cima. Aqui ao lado dos componentes. Ó. Tá vetorizado também. E aqui. É o lado das trilhas. Basicamente se você tem aqui. Você tá vendo os componentes aqui. Na visão de cima. As trilhas serão necessariamente embaixo. E aí dá pra fazer a termotransferência aqui numa boa. Não precisa inverter nem porra nenhuma. E por hoje é só pessoal. Só foi isso mesmo. Bora ver se eu consigo salvar o vídeo aqui. Até mais. Tchau. 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 Tchau.